Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio Caio Nobre E meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso Pois nós temos que falar novamente aqui de uma entrevista que o nosso querido Jeremias Que é o mais novo escritor aí do novo filme de Mortal Kombat Que está vindo, já está confirmado, suas filmagens estão confirmadas aí Pra serem iniciadas no início do ano que vem E nessa série de conversas que ele está tendo aí com alguns sites e tudo Ele chegou a falar de Johnny Cage Porém, algumas coisas que ele comentou aqui acerca do personagem, cara Não estão me cheirando bem não, pessoal Então segura porque pode ser que venha coisa não muito boa aqui Relacionada ao filme, ao personagem no caso Principalmente pra quem gosta dele E vocês vão entender daqui a pouquinho Já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então, vamos lá meus amigos, o que que está rolando? Nós temos aqui uma matéria do site comicbook.com Como vocês podem ver aqui Falando no título o seguinte Escritor de Mortal Kombat 2 Confirma Johnny Cage Mas não tem certeza do quanto ele será incluído Vocês já entenderam um pouquinho aí da ideia do que vai ser esse texto aqui Mas vamos lá Vamos ler tudo na íntegra aqui Pra que vocês possam entender totalmente o que que está acontecendo E depois a gente conversa um pouquinho acerca disso E a gente opina aqui também Johnny Cage não apareceu no reboot de Mortal Kombat do ano passado Mas a conclusão do filme deixou claro que o personagem aparecerá na sequência No final do filme, Cole Young de Lewis Ten vai para Los Angeles Para recrutar a estrela de cinema para o próximo torneio Em uma nova entrevista com Adam Esse nome é que eu não consigo falar Do comicbook.com O escritor de Mortal Kombat 2, Jeremias Foi questionado sobre a história de Johnny Cage na sequência Embora Slater não tenha certeza de quanta ênfase o filme dará a Cage O escritor espera trazer a versão definitiva do personagem para as telonas E aqui é um trecho agora do próprio Jeremy Slater falando sobre Johnny Cage Vamos lá Johnny Cage é um dos meus personagens favoritos E acho que definitivamente há uma promessa com a forma como o primeiro filme termina Ao ver Cole dizendo Ok, minha próxima parada é recrutar Johnny Porque a gente vê no final do Mortal Kombat 2021 Quando ele está de volta ao ginásio lá Onde acontece a luta com o Sub-Zero O Scorpion participa e tudo mais Ele conversa com aquele cara que venceu ele lá no início, se eu não me engano E quando ele está saindo Dizendo que ele está indo para Los Angeles A gente vê um pôster lá do Johnny Cage e tal Sem mostrar o rosto Fazendo essa ligação aí de que ele está indo lá Para poder recrutar o personagem Para poder participar do torneio E ajudá-los aí na luta contra as forças de Outworld Mas beleza, vamos continuando aqui Então acho que se ele não fosse incluído na sequência Seria muito estranho Disse Slater Ainda está um pouco no ar o quanto ele será incluído É uma das coisas em que estamos trabalhando atualmente Porque eles estão mexendo no roteiro do filme Mas sim, eu amo o Johnny E adoraria realmente fazer a versão definitiva se possível Que realmente pegue tudo o que é divertido sobre esse personagem E traga isso para a ação ao vivo E aí eles comentam aqui nesse trecho O próprio pessoal do comicbook.com Falando que o Johnny Cage realmente esteve ausente do filme E tudo Mas ele desempenhou um papel fundamental Como a gente pode ver aqui No filme de 95 Interpretado por Linda Nashby E isso daqui realmente é uma coisa assim Que foi um marco para o personagem Porque o Linda Nashby Como ator Participando do Mortal Kombat de 95 Meio que definiu o Johnny Cage Que a gente conhece hoje em dia nos jogos Que é aquele Johnny Cage alívio cômico Brincalhão Zueiro Que não respeita muito seus adversários Porém Ele é um grande lutador E a gente viu Nesse novo reboot do Mortal Kombat X Nessa nova trilogia que a gente teve Que os poderes verdes Que ele tem Aquela aura verde É um poder ancestral Muito poderoso E que o ajudou Inclusive a vencer o Shinnok No Mortal Kombat X Saca? Então O Johnny Cage não é um personagem qualquer Ele é um dos ícones da franquia E um dos mais poderosos Que tem ali também E só um adendo aqui Antes da gente passar pra essa parte de opinião E eu questionar algumas coisas aqui Eles ainda comentam Que a New Line Cinema Não escalou um ator Pra poder viver o Johnny Cage No Mortal Kombat 2 Embora muitos fãs Tenham uma petição Pra poder colocar o Demis Assim como o Ryan Reynolds Por que eu tô citando esse trecho aqui? Parece que realmente Tava rolando uma petição aí Pra poder colocar o Demis E o próprio Demis Tinha falado nas suas redes sociais aí Expressado, né? Na verdade O seu desejo de interpretar o personagem Pelo amor de Deus, gente Tem gente muito melhor Pra poder fazer isso Tem o Ryan Reynolds ali Como eles comentaram Apesar do cachê Que deve ser alto pra caramba Pra poder contratar um cara Como o Ryan Reynolds Mas a gente tem outros nomes aí Como já comentamos Como Scott Edkins Que eu acho que se encaixaria Muito bem no personagem Ele só precisaria trabalhar A veia cômica dele aí Pra poder trazer aquele Johnny Cage Que a gente conhece Mas ele é um grande lutador E a gente tem também, né, pessoal O Alain Mose Que é um cara Que o pessoal tava querendo muito Que interpretasse o Johnny Cage Sim, e pelo perfil do Instagram dele Fotos e vídeos que ele posta e tudo Dá pra ver que ele tem Uma pegada mais descolada Uma pegada mais leve assim Que daria muito certo Com o personagem Além dele ser um grande lutador também Então assim São duas opções Que eu acho que ficariam melhor Do que o Demis Na minha humilde opinião, tá, pessoal? Nada contra o Demis e tal Eu só acho que esses outros dois Ficariam bem melhores do que ele E aí, meus amigos Comentando aqui agora Sobre isso que o Jeremy Slater Falou aqui Que eles ainda não têm certeza Do quanto o Johnny Cage Será incluído E por que que eu falo Como eu disse lá no início, né Que isso é uma coisa Que não me cheira bem Depois que eles deixaram O Johnny Cage de fora No primeiro filme Que fez falta pra caramba Muita gente sentiu Inclusive a gente aqui do Meia Lua O pessoal começou a se questionar Beleza Se eles deixaram o Johnny Cage de fora É porque eles vão dar um papel De grande importância Pra ele no próximo filme Ainda mais ele sendo Um personagem tão importante Pra franquia E tão poderoso Como ele é também E aí a gente vê Especificamente o final Do filme de 2021 Dando esse gancho Pro Johnny Cage Do tipo assim Aí galera, ó Cês não perdem por esperar O próximo filme Com esse cara aparecendo E aí vem o Jeremy Slater E joga esse pequeno balde Água fria na gente aí Falando que não sabe O quanto ele será incluído Sendo que O Todd Garner E eu acredito que o Simon McCoy Também é o diretor E eu não lembro se o Greg Russo Também chegou a comentar isso Mas o Todd Garner Eu tenho certeza Eles comentaram Que o Johnny Cage Ele seria um dos pontos Focais do filme Ele seria uma peça central Do Mortal Kombat 2 Provavelmente um dos personagens Que carregariam aquela história Saca? Ainda mais sendo o Johnny Cage E aí meus amigos O Jeremias vem E manda uma dessa É sim De ficar preocupado Com esse negócio Porque Se eles estão aí Pensando No quanto o Johnny Cage Será incluído Pra quem que eles vão Dar esse papel principal Será que eles vão dar Pra aquela porcaria Daquele Cole Young De novo, mano Pra ele poder carregar Essa história novamente Nada contra o Lee Sten Tá pessoal Ele é um excelente ator Eu gosto pra caramba Dos trabalhos dele Ele também como pessoa Parece ser bem da hora Mas esse personagem Que eles criaram Pra ele No Mortal Kombat Como a gente já discutiu Diversas vezes aqui no canal Não precisava Não combina E seria muito melhor Se eles matassem Esse personagem No início do filme E deixassem realmente O Johnny Cage Conduzir essa história E trouxessem mais Pra próximo ali Mais pro protagonismo Personagens como O próprio Liu Kang Por exemplo Que tá muito em falta aí Saca? Então assim Isso é uma coisa Que realmente preocupa Tomara que No final das contas Porque ele não confirmou Nada aqui pra gente Ele só disse Que ele não sabe O quanto o Johnny Cage Será incluído Mas só o fato De eles estarem Ponderando Analisando isso daí O quanto ele vai ser Incluído ou não No filme Se ele vai ficar Mais tempo Ou menos tempo E tal Isso já é sim Preocupante Porque a conversa anterior A prosa anterior Que a gente teve aí Inclusive do Todd Gardner Pessoal Assim que o filme 2021 foi lançado É que o Johnny Cage Ele seria assim Uma peça central do filme Então espero Espero Que eles entrem Em um acordo aí Que favoreça A participação do Johnny Cage Se não meu amigo Esse filme aqui Vai ser uma borsa completa Mano Se eles deixarem novamente O protagonismo Ser levado Pelo Cole Yang Mas Como eu disse Pessoal Isso aqui são coisas Que eu tô levantando Que pesam pra mim Como fã de Mortal Kombat A gente vai ter que esperar Mesmo o que vai acontecer Essa versão do roteiro final E o quanto eles vão Incluir o Johnny Cage Uma outra vertente Que a gente pode olhar Com relação a isso aqui Que ele tá dizendo É Eles podem incluir sim Bastante o Johnny Cage Mas não deixar ele Com o protagonismo Pra poder trazer Por exemplo O Liu Kang Mais pra próxima Agora que ele perdeu O Kung Lao No primeiro filme Deve estar querendo Dar uns tapas No Shang Tsung E a gente sabe Que ele é o grande Campeão do torneio Pode ser que eles Coloquem o Liu Kang Ali Pra poder carregar Um pouco mais Essa história Deixa o Cole Yang Um pouco mais de lado Ali Quem sabe até mata o personagem Como a gente tá querendo E aí o Johnny Cage Ele vem na aba Vamos dizer assim Junto com o Liu Kang Pode ser dessa forma também Mas Vamos manter a calma Esperar uma versão Definitiva do roteiro Uma sinopse Alguma coisa do gênero Pra gente poder ter Uma ideia melhor De como esse filme Vai ser conduzido E agora eu quero saber De você aí Querido espectador O que vocês acham De tudo isso Que foi falado aqui Pelo Jeremias Vocês acham Que isso daqui De eles não saberem O quanto o Johnny Cage Será incluído O que isso quer dizer Pra vocês Qual a interpretação De vocês Ao ver isso daqui Deixa aqui embaixo Nos comentários As suas opiniões Eu vou adorar ver De cada um E não se esqueça Novamente De deixar o seu like E se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder notificação Dos próximos vídeos A gente vai ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês aí Até mais E fuêmos Meus amigos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho